com a gente, manda o seu recadinho através aqui do nosso WhatsApp hoje, vai ter jogo da memória, aí vocês vão dar as caras, né? Já quando eu lanço o sorteio aqui, todo mundo participa, mas já participa antes, tá gente? Manda a mensagem aqui no nosso WhatsApp, 984004810. Bom, antes de eu conversar com as minhas convidadas hoje, deixa eu pedir pra minha assistente trazer o microfone. E aí, traz aqui, Ana, entrega o microfone pra elas, isso, senta aqui pertinho da tia, que a minha assistente hoje tá me ajudando, né? Aí você vai ficar sem microfone por enquanto, que agora a gente vai conhecer as meninas. Hoje eu tô recebendo aqui mais duas candidatas, a rainha da Expo Norte, que é a Thais Amorim e a Kellenstein. Elas já estão se preparando, porque o baile já acontece agora dia 3 de agosto e ao longo da semana eu estou sempre recebendo as meninas aqui. Teve dia que veio duas, teve dia que veio quatro, teve dia que veio uma, mas eu falei, sabe? Eu quero conhecer todas. O ano passado a gente fez isso e esse ano também, porque o pessoal de casa precisa saber quem está concorrendo ao baile, que já é tradicional aqui na nossa cidade. Serve como termômetro, né gente? Um evento tão gostoso de participar, muita gente participa, muita gente vai assistir e a gente fica nessa expectativa. Então eu gosto de trazer as meninas aqui pra você ir de casa conhecer as nossas candidatas, tá? Primeiro eu vou conversar com a Thais Amorim. Thais, bom dia. Seja bem-vinda a nós partilhar. Bom dia também pra Kellen. Seja bem-vinda, Kellen. Bom dia, Kézia. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Hein? E aí, é a primeira vez, Thais, que você está concorrendo a um concurso? Ou você já participou outras vezes? Você já sabe como funciona? Já tem, de certa forma, essa experiência em concurso Cautry? Ou está sendo tudo novo pra você? É a primeira vez? Não, é a primeira vez de tudo. Tudo novo pra você? Tudo. E pra você, Kellen? Pra mim não é a primeira vez. Já participei lá em Colorado em 2019. E infelizmente eu não levei a faixa na minha época. Mas eu já tenho, sim, uma experiência no concurso. Já sei como funciona. É bem diferente, só que é muito legal. Fora o concurso Cautry também já participei de desfiles, de MIS. Já levei uma faixa também na época. Me fez um pouquinho de tempo já. Eu tô falando seu nome certo? É isso mesmo? É isso mesmo, é Kellen. É Kellen. É nome bonito, né, gente? É bem isso, que legal. Ô, Thais, eu sei que nessa época as meninas se dedicam muito pra isso. E assim, não é tão simples e fácil, né? Tem que ensaiar e lá no dia vocês vão usar uma roupa também que é uma roupa cheia de franja, pesada. Então vocês tem que ensaiar bastante pra você se adaptar com isso. Aí tem o estrala chicote, aí tem o berrante, algumas meninas vão cantar, outras... Enfim, vai ter as apresentações surpresas. Mas precisa se dedicar. Quem trabalha fora é uma loucura, né? Tem que... é trabalho, é ensaio. E como é que você tá fazendo? À noite o olho fica piscando assim. Piscando assim, mas o outro tá lá, já, meu Deus, quero descansar, quero dormir, mas tem que ensaiar. Você, trabalha fora ou você tá dedicando só pra isso? Eu trabalho na clínica CEDU. Ah, menina, então não tá fazendo. E aí é uma loucura, porque a gente trabalha com ultrassonografia lá, né? E aí eu tô fazendo ultrasson, aí quando dá tempo eu vou lá, treino alguma coisa. Treino alguma coisa. Ou foi muito difícil a questão do remix, porque tinha que ficar do jeito que eu queria, do meu gosto, né? Não, é só uma loucura. E o que que te levou a participar do concurso? Olha, eu sempre gostei, eu sempre fui na ExpoViu quando era, né? ExpoViu. E eu sempre me encantei pelas meninas, sempre. Eu acho que chama muita atenção, eu acho que é uma oportunidade única. E é uma experiência única também, né? A vivência, viver tudo aquilo. Acho que todo mundo olha muito pras meninas. E acho que é uma experiência da vida, assim. E você, Kelly, você trabalha fora ou você tá dedicando todo esse tempo só pro concurso, pros ensaios? Atualmente eu não trabalho fora, eu trabalho com a área da internet. Decidi não trabalhar fora, por isso mesmo, por conta do concurso, a gente tem que estar muito focada pra gente alcançar os objetivos da gente. Claro que eu sei que tem as meninas que trabalham, que se esforçam duas vezes mais que a gente. Mas atualmente eu não trabalho fora e mesmo eu não trabalhando fora é muito cansativo. A gente tem que se dedicar muito aos ensaios, a gente tem que pegar muito a questão da dança, a questão do chicote, berrante, pra quem não tinha experiência e não sabia tocar. Quem deixar pra última hora não vai dar certo, porque tem que ter muita habilidade pra conseguir fazer bonito na hora. E o que te levou a participar do concurso? O concurso em si, Caltre, eu sempre admirei, muito mesmo, desde quando eu era criança. Eu sempre falei, como eu falei na entrevista lá no Extra, quando eu via as princesas, as rainhas e as madrinhas passando em cima dos carros alegóricos, eu ficava encantada, encantada. Então assim, eu gosto de viver experiências novas, eu gosto de aprender coisas novas. Então participar desse concurso é uma realização de um sonho também pra mim, da minha criança interna. E hoje em dia, o Caltre já tá muito em alta, a Expo Norte tá em alta, então assim, quem entrar, quem ganhar e quem fazer a sua visibilidade vai ser lembrado. É aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, é. E até assim, por onde eu vou as meninas estão perguntando, sabe? E o baile? Quando que é o baile? Gente, é dia 3 de agosto. E como tá passando tudo muito rápido, então a gente sempre tem que estar lembrando, gente, não esqueça do baile, gente, já compraram a mesa, já compraram o ingresso, porque o tal do brasileiro, né, Ana, deixa tudo pra última hora, né? Deixa tudo pra última hora, gente, e tá voando, tá? Então por isso que a gente sempre tá lembrando, o baile já é agora dia 3. Passou, meu amigo, dia 3 só o ano que vem, já são outras meninas, outra fase, outra temporada, tá? Então é isso. Agora a questão de patrocínio. Eu tô vendo que vocês estão com chapéu lindos aí, né? São parecidos. É bota, é cabelo, é roupa, é chapéu, é maquiagem, misericórdia. Se for colocar tudo na ponta da caneta, apesar da premiação ser muito boa, só que o custo, o gasto que vocês têm pra participar de um concurso desse também é muito alto. Você, Thais, hoje você já tem patrocinadores que estão te auxiliando com isso? Kézia, no começo eu tava meio desanimada porque tava muito complicado. Mas graças a Deus eu achei pessoas que estão comigo nessa jornada, que me apoiaram e me incentivam e não deixam eu desistir porque, gente, é muito complicado. Vem um turbilhão de emoção, o tempo todo você quer desistir. Será que eu vou conseguir? É, exatamente. Será que vai dar certo? Aí o gasto é alto, aí você tem que pensar, e se eu não ganhar? Porque tem que estar preparado pra tudo, né? Tem que estar preparado também, né? Mas eu tenho o Alimei, que é a Fórmula 1, são pessoas assim, que estão comigo o tempo todo, me auxiliando. Te auxiliando. A amizade também, a gente acha que não, mas é tão importante nesse momento ter a família, os amigos perto. Pra estar ali torcendo, incentivando, né? É bem isso. E você, Kevra, e hoje você tem patrocínio que tá te ajudando aí? Kézia, tenho sim. Tenho alguns patrocinadores até fora da cidade de Vilhena, que estão me ajudando desde o começo, desde a minha pré-seletiva, eu já corri atrás, pra mim ter um auxílio maior. Você comentou dos nós de chapéu, eu queria agradecer a nossa amiga Érica, que também é candidata, que deu o chapéu pra gente de presente. Ela veio sozinha, acho que ontem, né? Sim, não ia dar pra ela vir na sexta com a gente, ia vir nós três, mas não deu. E eu queria também, se der a oportunidade, dar um agradecimento aos meus patrocinadores. Pessoal da IRS Botas, que tá comigo, que são lá de Cerejeiras. Pessoal da Isa Modas. A Andressa, que também vende roupa. Tem um pessoal que faz minha unha, que é a Rosângela. A Vitória, que faz minha sobrancelha. Cílios, a Jai. A Prisieler, que fica na área de estética comigo. Também tem um pessoal da divulgação, que é o pessoal do Emprego de Vilhena. Karine Deodato, que é minha mentora de berrante. A Bruna, que também faz a minha mentoria de dança. Então, se eu esqueci de alguém, gente, me perdoe, porque são muita gente que tá me ajudando comigo nessa jornada. Mas eu agradeço a todos vocês, são essenciais na minha vida. Não deixar eu desistir. Tá me apoiando, acreditando no meu potencial. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fé em Deus, que Ele tá na frente sempre. Isso aí, gente. Tem que ter essa ajuda. Isso é muito importante. Sempre falo aqui, né? O empresário que tá assistindo, né? Dá essa força, porque é correria, é gasto que vai. E assim, e na grande maioria, isso é um sonho de muitas meninas, né? É uma fase, gente. Ah, elas vão ganhar? Não sabemos. Mas é uma fase que elas estão vivendo e que isso vai ficar marcado na vida delas, entendeu? Então, por isso que é bom sempre estar apoiando. Aí tem a questão das mesas também, né? Porque todas as candidatas recebem uma quantidade de mesas pra poder vender. E também que não é fácil. Então, nada do que tu vai fazer vai ser fácil, entendeu? Nada do que tu vai fazer vai ser fácil. As mesas, ô Thaís, você tá vendendo? Quem quiser comprar essas mesas com você, como faz? Então, eu ainda tenho seis mesas avulsas pra venda. E quem quiser comprar uma mesa comigo, entre em contato pelo meu Instagram, que é Thaís Amorim. E eu vou estar encaminhando a melhor mesa, os melhores valores. Orientando, né? Isso aí. Vou pedir pro meu diretor colocar aí o Instagram na tela, meu diretor, pra gente poder mostrar. Isso aqui é o Instagram da Thaís Amorim, tá? Então, se você quiser comprar a sua mesa com ela, tá aí, ó. Candidata Rainha da Expo Norte. Por aqui você vai ver todo o material que elas estão produzindo. As publi, né? As publicidade dos parceiros. As fotos oficiais também com o uniforme da Expo Norte, tá? O dia-a-dia, ó. As make, entendeu? O dia-a-dia delas. Então, todo o conteúdo que elas estão produzindo voltado pra Expo Norte, vocês acompanham aí, ó. No perfil do Instagram. E por aí você consegue entrar em contato com elas também pra comprar a mesa, tá? Ou até mesmo também as cadeiras avulsas, tá bom? Agora, e você, Kellen, como faz pra comprar a mesa com você? Eu queria, Kézia, só um minutinho, só pra me voltar ao assunto dos patrocinadores rapidinhos. Queria falar com os empresários de Vilhena. Se estiver procurando ainda uma candidata pra estar patrocinando, eu estou aceitando parcerias novas. A gente pode estar conversando. A Kézia vai mostrar meu Instagram. Vocês podem estar entrando em contato comigo. Ou pelo meu WhatsApp, que é 6992-960702. E sobre as mesas, Kézia, sim, eu ainda tenho algumas mesas. Tanto as mesas fechadas com 6 cadeiras, quanto as cadeiras avulsas pra vendas. Se você ainda não adquiriu a sua mesa, sua cadeira, não deixe pra última hora, porque vai ser um mega evento o Baile da Rainha esse ano. Depois do Baile da Rainha, que vai ser a realeza de 2024, vai ter festa até o dia amanhecer. Então, se você não comprou ainda, vem comigo, vamos comprar. Vamos fazer a história na Expo Norte 2024. Exatamente. Agora, coloca aí o perfil dela, tá? O perfil dela tá assim, gente. Gente, Stacey, tá? Que é o sobrenome dela. Ó, Stacey, tá aí, ó. Candidata oficial à Rainha da Expo Norte. Tá aí, ó. Os looks, né? Todo o conteúdo que elas estão fazendo, uniforme. As publi também, tá? Tudo voltado aí para a Expo Norte. Por aqui você conhece também as meninas, né? O dia a dia, o que elas fazem. Pra você ficar mais próximo dela, ter essa familiaridade, você pode acompanhar elas aí no perfil do Instagram, que é a forma mais usada para a gente se sentir mais próximo um do outro atualmente, tá? Então, acompanha as meninas também aí pelo perfil do Instagram. Ô, Thaís, olha para essa câmera aqui, ó, e faça o convite para quem está em casa. Pessoal, quem ainda não comprou mesa, quem quer comprar cadeira, faça o convite para quem está em casa e prestigiar o baile. Pessoal, quem ainda não comprou mesa e nem cadeira, vamos prestigiar o Baile da Rainha no dia 3 de agosto. Tem 20 candidatas impecáveis, todas estão se esforçando muito. Apesar de todo, né, o esforço que cada uma faz, cada uma tem uma rotina, tem que abrir mão de certas coisas. Vamos prestigiar esse baile que vai estar maravilhoso e vamos ter dois shows depois do baile. Vai lá, Kélia, sua vez agora. Convida, faz o seu convite. Pessoal de Vilhena, região de Rondônia também, todo o pessoal de Colorado, Cabechis, Cerejeiras, se vocês gostam de uma festa boa, com muita mulher bonita, showsaço, muitas apresentações, dia 3 de agosto acontecerá o nosso Baile da Rainha de Vilhena e eu conto com a torcida de todos vocês, vamos comprar uma cadeira, vamos comprar uma mesa, a gente vai estar esperando vocês lá com sorriso, simpatia, com os braços abertos. Se você ainda não adquiriu, não deixe para a última hora, porque depois esgota, vocês vão perder um mega evento. Então, eu conto com vocês, vem comigo, me chama no direct, me chama no WhatsApp, que eu deixei já o número aí com vocês e vamos fazer história, gente. Expo Norte é a melhor festa da região do estado de Rondônia. Exatamente, gente. Convite feito. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com muito mais, tá? Não saia daí que tem muito mais por aqui. Já é uma hora.